Mas não vai dar tempo, porque já são sete horas, hora de jogar um Counter-Strike Global Offensive. Deixa eu desligar meu Switch Pro aqui. Desliguei. Zerinho ou zerinho tá me ligando? Pronto. Boa tarde. É o Thiago. Quem é? Quem tá me convidando? Ligou. As pessoas hoje em dia estão ficando cada vez mais mal educadas. Nossa, eu vou entrar, vai tá uma confusão, olha lá, tá vendo? Boa tarde, família. Boa tarde, bom dia. Ó, queria falar um bagulho aí, mano. Primeiramente, hoje eu tô feliz demais, gente. Aqui não tem espaço pra tristeza nenhuma, aqui nesse Discord, porque hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira! É isso, cara. Ó, ficaram ali, tá? Boa tarde, hein? Boa tarde. Boa tarde. É Discord sem Discord, é? Nossa, perdi patente no CS de novo, isso que é foda. Vamos jogar um MMzão, vamos jogar um MMzão, Jair. Eu não tenho Discord baixado. Vamos jogar um MMzão, vamos jogar um MMzão, Jair, 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 Jair,